Rapaz, eu não me lembro da última vez que eu fiz unboxing de produtos de tecnologia, que pelo menos eu gravei esse tipo de vídeo lá pro Target HD.net, mas vamos fazer isso com um produto que, bom, nem preciso dizer que é um dos mais desejados, um dos mais interessantes, um daqueles que o pessoal que gosta de tecnologia quer ter ou quer usar, que é o iPhone 13, nesse caso o iPhone 13 mini. Sim, eu escolhi um iPhone 13 mini pra ser a minha ferramenta principal pra produção de conteúdo, tanto aqui no meu apartamento em Florianópolis, como também fora de casa por alguns motivos. Primeiro, porque ele é compacto, ou pelo menos ele tem dimensões menores do que o meu atual smartphone principal, que é o Samsung Galaxy S21 Ultra, que eu não pretendo me desfazer dele, a não ser, é claro, se eu tiver condições de comprar o Galaxy S22 Ultra, algo que tudo indica eu não vou ter condições, porque ele vai custar um rim, e eu adoro o meu rim, pelo menos por enquanto. Segundo, como eu disse, menor, melhor agarre, mais prático pra utilizar no dia a dia. Terceiro, porque é iOS, eu preciso de um smartphone iOS pra poder testar aplicativos, testar funções, verificar problemas, inclusive estou torcendo pra que esse aqui não apareça com a tela rosa, pelo amor de Deus. Mas, enfim, tá aqui o iPhone 13 mini de 256 GB de armazenamento. Eu adquiri esse produto numa promoção, numa liquidação, que eu não vou falar o nome do e-commerce, porque ele não me paga pra fazer vídeos ou promoção de vídeos aqui, mas paguei um preço bem menor do que normalmente esse produto custa na Apple. Pra você ter uma ideia, o preço tabelado do iPhone 13 mini de 256 GB sai por R$ 7.599, enquanto que este bichinho aqui saiu por pouco mais de R$ 5.000, entre R$ 5.000 e R$ 5.100 nessa configuração. Então, vamos lá. A Apple tem esses lacres de segurança, que, na verdade, são apenas do Proforma. E aqui é aquele momento onde todas as pessoas que gostam de produtos de tecnologia acabam se sentindo satisfeitos e plenos. Já dá pra perceber que o iPhone 13 mini vem diferente de outros modelos de iPhone que eu tive a chance de fazer o unboxing ou de testar ou de adquirir, porque o que se destaca logo no unboxing é o verso do dispositivo e não a parte frontal. Vários iPhones que eu tive, quando você tirava o produto da caixa, ele aparecia logo com a tela de frente, o que não fazia muito sentido, porque a tela sempre está desligada quando você recebe um produto desse. Mas aqui a gente tem o smartphone, o iPhone 13 mini, e logo no primeiro contato eu posso dizer cara, realmente é pequeno, tá? Na verdade, com dimensões menores do que normalmente nós utilizamos em produtos de tecnologia. Aqui ele tem as indicações dos principais botões, né? No caso, pra silenciar os toques das mídias, né? Os controles de volume, o botão de liga e desliga. Delicadamente nós retiramos o protetor da tela. E assim, o primeiro contato com ele é realmente muito agradável. Ele é menor, sim, do que a maioria dos smartphones que eu utilizei nos últimos anos, mas eu não sei se é, por uma primeira impressão, enganosa, mas talvez eu venha me dar bem com esse telefone pequeno pra produção de conteúdo, não só produção de conteúdo de vídeo, mas comunicação nas redes sociais, mensagens instantâneas. Até porque o aplicativo de teclado da Apple melhorou bastante nos últimos anos. Ele tem um ar de nostalgia, né? Quando eu olho pra um dispositivo desse tamanho, eu me lembro da época, sei lá, eu já tive no passado o iPhone 3GS, o iPhone 4, o iPhone 5. E eu me lembro das vezes que eu tive contato com o iPhone 5 de ser atraente justamente pelo tamanho compacto e da possibilidade de você utilizar o telefone com uma das mãos e de ser um telefone leve que pode ir no bolso. Presencialmente é muito bonito mesmo o iPhone 13 com essa lateral aqui em mente, apesar dessa parte traseira atrair marcas de dedo mais do que eu atraio problemas nas redes sociais, mas é um telefone com um agarre bem agradável e, enfim, o que mais tem na caixa? Não tem mais. Fazer unboxing de produto da Apple é um problema porque não tem mais muita coisa aqui pra mostrar além do cabo de recarga e transferência de dados e a documentação que a Apple manda pra poder dizer que tá protegendo a natureza, reduzindo o impacto no meio ambiente, mas tá aqui toda papelada. Pra quê? Pra quê Apple? Pra quê essa documentação nos papelzinhos tão pequenos sendo que tudo hoje em dia tá na parte do digital, né? Você tem manual de instruções em PDF, você tem tudo em digital, por que você vai colocar esses papelzinhos no kit de venda. O adesivo eu deixei separado porque esse adesivo aqui vale ouro. Só o adesivo custa mil reais, então é o que justifica o smartphone custar em torno de cinco mil ou, no caso, preço tabelado de sete mil e quinhentos reais. Eu vou aqui ligar o aparelho, tem toda aquela questão de primeira inicialização, vou fazer a configuração, não é o caso de ser um vídeo de primeiras impressões do iPhone 13 Mini, mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e mostrando as minhas primeiras impressões e tá aqui o aparelho ligado, funcionando, vou fazer a primeira configuração com calma, pra isso eu vou usar o meu iPad que está aqui funcionando bem e este é o vídeo de apresentação do iPhone 13 Mini de 256 GB de armazenamento. Na verdade, é um unboxing básico que muita gente gosta e esse vídeo também serve pra avisar aos desavisados que este canal de vídeos voltou às suas atividades normais. Tem muita coisa aqui que eu quero comentar e resenhar, produtos de tecnologia diversos que eu recebi nos últimos anos, inclusive esse adaptador de tomadas bem bacana que muita gente tem, muita gente conhece, esse aqui tá até meio usado, tanto até que tá torto porque andou forçando um pouquinho em um dos móveis que eu estou utilizando, mas quero voltar a gravar vídeos pro YouTube, quero voltar a fazer com que esse canal retome o seu fluxo de visitação e o iPhone 13 Mini vai ser uma das ferramentas que eu vou utilizar pra essa retomada. Se você gostou do que viu por aqui, é só acessar o target HD.net porque no blog tem pelo menos quatro ou cinco postagens por dia falando de tecnologia e tem muita coisa bacana sobre reviews, lançamentos, análises, enfim, eu gosto do trabalho que eu faço lá. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu sou Eduardo Moreira, produtor de conteúdo há pelo menos 14 anos, muito orgulhoso e muito feliz em trabalhar com isso. Se você quiser me seguir nas redes sociais é só me procurar no arroba oeduardomoreira. Um grande abraço pra todo mundo e até a próxima.